Olá, voltei e hoje a gente vai falar um pouco sobre cursos executivos, o que tem no mercado, qual é a infraestrutura, como funcionam, enfim. Mas antes de mostrar quais são os tipos de curso, quero falar alguns pontos, o que você precisa saber antes. Você precisa saber que você vai precisar de um nível de conhecimento gramatical um pouco maior, então um pouco superior ao intermediário. Então não chega a ser avançado, mas provavelmente você vai precisar de algo um pouco superior ao avançado, ao intermediário quase avançado. Isso as escolas pedem para garantir que todos os alunos tenham condições de acompanhar as aulas sem ficar atrasando as pessoas que têm um nível legal de inglês. Segundo ponto, sempre vá com a cabeça aberta com relação à região. Às vezes a gente quer uma cidadezinha na Inglaterra, ou a gente quer uma cidade de XYZ nos Estados Unidos ou Canadá, mas esse tipo de curso é diferente do General English, não são todas as escolas que têm, porque são cursos que precisam de professores melhores, são cursos que precisam de uma infraestrutura melhor, enfim. Então vá com a cabeça aberta com relação às regiões. Essa semana a gente falou sobre as três principais escolas que oferecem esse tipo de curso, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre os cursos em si. Então, começando pelo grupo, né, e qual que é a diferença do Executive Group para o Business English, né? O Executivo, normalmente, os grupos são bem reduzidos, então seis alunos, às vezes menos, dependendo da época que você vai estudar, né? O Business, ele já é 12, 15 alunos por sala, e o Business, ele é sempre, assim, 95% das escolas aderem ao General English e uma letiva de Business. Então, não são opções que você vai 100% falar Business, né? Que você vai ter 100% contato. Já o Executivo é sempre 100% Executivo, e é por isso que o nível tem que ser até um pouco melhor, né? O que mais você precisa saber? As aulas do grupo, normalmente, elas são mais personalizadas, então você consegue ter uma noção, você consegue falar com o professor, né? O que você precisa melhorar, qual que é o seu objetivo com esse tipo de curso, e ele vai personalizar as aulas junto com os alunos. Pelas turmas serem reduzidas, dá para fazer isso, tá? Eu já tive uma experiência em um curso, em um grupo executivo, e foi bem assim, o professor, ele, terça-feira, viu, perguntou para os alunos o que a gente queria ver durante a semana, o que a gente precisava melhorar. O Business, por outro lado, ele é um pouco mais genérico e abrangente, então, como são muitas turmas na sala, você, às vezes, não consegue colocar o que você quer aprender de fato, né? Então, mais garantido, eu preciso melhorar um, eu tenho um objetivo específico, preciso melhorar alguma coisa específica. Muito mais garantido o Executivo do que o Business, tá? Outra opção que tem no mercado são as aulas particulares, One to One. Então, é só você e o professor. Isso é muito legal para quem tem uma gramática muito boa, de conhecimentos gerais do inglês, né? General English, e aí precisa de um conhecimento mais específico da sua, para a sua realidade no mundo corporativo, né? Então, hoje eu preciso, estou trabalhando com o jurídico, preciso de algo voltado para o jurídico, ou estou trabalhando em finanças e preciso de algo mais para finanças. É legal para quem realmente está quase no nível avançado na gramática, e aí só precisa de aulas específicas, conteúdos específicos, tá? E você consegue dar um super up, tendo a atenção do professor voltada 100% para você. E, na minha opinião, o melhor de todos, que é a combinação entre as aulas em grupo de manhã e uma ou duas horinhas à tarde particular com o professor, tá? Então, para quem está no mercado corporativo, para quem está no mercado de trabalho hoje, sabe que participar de uma reunião é ouvir um monte de sotaque. E o grande diferencial é poder identificar aqueles diferentes sotaques, entender claramente que as pessoas de outras, de vários lugares estão te falando. Então, isso é legal, porque o grupo te traz isso, e se você precisa melhorar alguma coisa muito específica ainda, você consegue fazer aulas particulares com os professores de tarde. Na minha opinião, esse é o melhor. E é basicamente isso dos executivos, né? São essas as opções que tem no mercado. É claro, fala para a gente, né? Conta para a gente qual é o seu principal objetivo, o que você está precisando melhorar, que a gente com certeza vai te dar, te oferecer as melhores escolas para aquele seu objetivo. E é basicamente isso. Espero que tenham gostado da dica. E como sempre, deixe aqui no card qualquer dúvida, né? Aqui embaixo, qualquer dúvida que vocês tenham. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.